Olá, bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, é muito prazer. Eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez a inscrição, faça clique aqui embaixo, inscreva-se. Todo dia eu trago uma novidade para você. Hoje mesmo eu estou trazendo a acentuação na vogal EI e IOI, mas aqueles que não perderam o acento. Ontem, no vídeo anterior, eu fiz na nova ortografia uma regra gramatical que perdia o acento, que era justamente na palavrinha que era uma paroxítona. Já a de hoje, eu vou trazer a que não perdeu o acento, também é a mesma coisa com EI e IOI, mas não é a mesma coisa na gramática, tá? Porque já não é mais paroxítonas. O EI e IOI que eu vou falar hoje, a intuação, é justamente nas oxítonas, ou seja, onde a sílaba tônica tá na última casa, lembrando que é da direita pra esquerda, ou no caso das proparoxítonas. Lembrando também a regra gramatical que toda proparoxítona tem acento, e isso não perdeu. Então, eu vou falar hoje das palavrinhas que continuam com a acentuação. Na última sílaba tem que ser a tônica, então, com essas vogais. A, NÉIS, como que eu separo? Tem um de sílaba aí, né? Duas sílabas, A de um lado, tracinho, NÉIS pro outro. Onde o NÉIS é a sílaba tônica, e tem esse encontro vocálico, né? Tem um de tongo aí, do E com I, duas vogais juntas. Então, continua com acento. Anéis, por exemplo, é herói, E, de um lado com H, herói do outro. Continua com acento, não perdeu a acentuação, tá? Foi um outro caso de heróico, que foi do vídeo passado, o heróico perdeu, porque aí já é outra regra, tá bom? Aquela regrinha lá da paroxítona. E herói não, herói é uma oxítona, porque a sílaba tônica tá no rói, por isso que continua com acento. FIÉIS, FIÉIS, a oxítona tá no ÉIS, onde eu tenho esse ditongo do E e do I. Que mais? Anzóis, por exemplo, continua, porque a sílaba tônica, que é aquela mais forte, tá no ZÓIS, que é o O e o I, só que o O com acento, então anzóis, falo com bastante firmeza, né? Eu abro bem a boca quando acento é agudo. E das proparoxítonas, todas continuam com acento, tá? Ah, isso não mudou na regra gramatical. Fiz um resumo pra vocês, pra facilitar, do primeiro e do segundo vídeo, pra que não haja mais problema e dificuldade, quando ou não tem o acento no EI ou no OI. Simples assim, tanto o E quanto o OI. Se for a sílaba tônica, aquela mais forte, uma paroxítona, ou seja, na segunda casa, ou também conhecida como penúltima casa, como, por exemplo, a palavra ideia, ó. I, DÉI, IA. O EI ou I, tinha acento antes, na nova ortografia não tem. Então, se for uma paroxítona, onde a sílaba tônica tá na penúltima casa, como ideia, por exemplo, geleia, tramóia, não tem mais acento, tá bom? Se for, então, terminado com R, tipo Meier, Geyser, Boyer, também for paroxítona, terminado com R, neste caso, são as exceções que eu deixei do outro vídeo, tá? Terminou com R, continua com acento. E continua com acento, que é o vídeo de hoje, as palavrinhas que são oxítonas e as proparoxítonas, tá? Então, com EI ou OI, que continuam com acento, por exemplo, anéis, herói. Por quê? A sílaba tônica tá na oxítona, tá? Que, então, seria a última sílaba e toda a proparoxítona também, porque toda a proparoxítona tem acento, essas continuam. Espero te ajudar, que você tenha entendido. E até o próximo vídeo. Beijos!